Música Começando aqui esse vídeo, depois eu dou um alô pra vocês, é só pra mostrar pra vocês aqui, ó Estamos aqui com a tranca Aí eu fui abrir a porta, é claro, né? E não abre Então, o pessoal perguntou, ah, mas qualquer coisa de acidente, não, a gente tem que tirar, tá? A gente tem que tirar pra poder sair, tá, gente? O pessoal teve gente que perguntou como que faria caso um acidente acontecesse a gente com essa tranca aqui Não, a gente tem que quando acorda lembrar de tirar, tá bom? É só pra dormir, só pra dormir Agora eu vou mostrar pra vocês onde nós estamos e dar o nosso bom dia Agora sim, olá pessoal, tudo já é com vocês? Espero bem que sim Olha a chuva, gente Deixa eu ver se meu coisinho tá aqui Tá Olha a chuva, olha a chuva, olha onde nós estamos parados Ó Essa foi... Ó o barilhão Imagina, dormia assim Olha aqui, ó Esse aqui foi o lugar que nós encontramos Vou contar a saga pra vocês Nós estamos aqui pra poder sair Esse aqui é um daqueles parques que eu contei pra vocês Que estive uma vez me enganou Passa aqui, ó Na beira da estrada Olha aí Mas eu tava com tanto sono que eu não ouvi foi nada Não ouvi ninguém passar Olha aí, ó Como é que tá o Shrek Tinha mais, eu acho que uns dois caminhões aqui Vocês acreditam? Quando nós chegamos Então, vou contar a nossa saga Por que nós estamos aqui Tá A dificuldade que foi encontrar Essa vaga Na beira aqui da Nacional Chovendo Vamos ver, passar um caminhão aqui Só pra vocês verem Quem lembra da história que eu já contei aqui Estive me enganou Quem não lembra, depois eu posto o vídeo aqui, ó Olha o Shrek, ó É, assim foi a nossa noitada Agora, eu acho que o Shrek não tirou aqui a tranca Sofri Não, tirou Abriu, ó Ele já tirou aqui a tranca Então Vamos nessa Tá tudo certo por aqui Então Bora começar essa viagem Pronto Pronto, agora vamos aqui Esperar a oportunidade pra sair, né A gente vai Sair aqui Então, Shrek, dá seu alô aí pro pessoal Que você não deu ainda Olá, pessoal Mandando aquele beijo Pra quem é de beijo Abraço pra quem é de abraço Bom dia, boa tarde A gente começando mais um dia Mais uma jornada É, hoje com esse tempinho maravilhoso De chuva Deu pra dormir Que é um espetáculo Dormimos aí O som da Da orquestra sinfônica De Le Chuve De quê? Le Chuve Ai, ai Essa é cada um Le Chuve Le Chuve Que é a chuva Tá, gente Vou traduzir aqui O francês de Chile Que é a chuva Né Então a gente tá aqui Indo para Já está, né Na cidade de Romazieres Tá A gente vai agora Fazer a descarga Né Que a gente tá vindo aí Da Áustria Então a gente já Vai aqui descarregar As nossas Rubinas De papel Ai, foi uma saga Para a gente chegar aqui Que ó Tem o nome Da fábrica Que a gente passou Ali na autoestrada Tinha essa fábrica Ali com nome Mas a gente Tinha outro endereço Né Aí a gente falou Não, não vamos Vamos seguir Para o endereço certo Então quando a gente Chegou lá No endereço certo A gente não achava nada Não tinha nada Que é onde a gente Tá indo agora Que a gente vai mostrar Para vocês Aí a gente falou Não, não é aqui Deve ser naquela fábrica Lá na autoestrada Aí voltamos Para lá Não era lá Apesar de ser o mesmo nome Não era lá Realmente era aqui Aí a gente voltou Como já estava de madrugada Por isso que a gente parou Naquele parque mesmo Já tá tudo parando aqui Tudo parando Avisar aí O povo Para poder a gente Agora ficar um pouquinho aqui Então vou só esperar E depois a gente Continua conversando Aqui Antes para esse aqui Andar um pouco Né É gente Ó Tudo parado Não sei o que Que tem aí na frente Se é alguma obra Se é algum acidente Não sei Mas o princípio é obra E olha aqui Olha o que que a pessoa faz Quando tá no No trânsito Parado É Não adianta disfarçar não Chico Arrumar a caminha Vai colocar boné Pode tentar disfarçar Aceita Ai ai Peguei você no placa Meu irmão Pra você ver Que o pessoal aqui Aproveita o tempo parado É pra Comer também Ai ai Então A gente vai aqui Esperar um pouco Desse Desse trânsito Né Passar E enxar a volta Tá bem Pronto Finalmente Saímos ali Daquele trânsito Era mesmo obra Que tava ali Com Né Aquele trânsito Alternativo Né Alternado Quer dizer Alternado Então a gente vai Virar aqui Que a gente vai mostrar Pra vocês Isso tudo Nós fizemos É Ontem à noite Nós fizemos ali É É A noite Rodamos isso tudo aqui Essa rua Só que Não tava Achando né Porque dá Nessa casa Tá vendo Essa casa aqui Dá aqui Só que a gente vai entrar Num negócio desse Sendo que não tem nenhuma indicação Não tem nada Então A gente não vai entrar Porque aqui Diz que é uma coisa de Não sei o que Médico Aí né Então a gente vai mais à frente Foi onde a gente foi ontem Porque ali tem uma bomba A gente até sabe A gente até sabe aqui O trajeto todo Porque Não tem nada Não tem nada aqui Não tem nenhuma indicação Então a gente vai ali na bomba A gente sabe que tem Vamos estar de dia agora Então vai ter gente ali Pra poder a gente perguntar Pra saber se isso realmente é aqui Porque tem uma outra Que já falaram Que não é Que tá ali na beira da outra estrada Que tem o nome do local Mas a gente Não Vamos lá ver Vamos perguntar Porque Aqui a gente não acha nada A gente viu até que tem um Um negócio ali de Coisa de lixo né Que as pessoas levam lixo Mas Não A gente não tá trazendo lixo nenhum Então a gente vai ter que realmente perguntar A gente vai entrar aqui Nessa bomba Só esperar essa pessoa aqui Vai moço A gente vai aqui Só esperar Essa pessoa sair Porque a gente não consegue entrar com ela Tá Então Vamos lá O rapaz até demanda Não a gente quer entrar pra cá Ó Quer entrar pra cá A gente dá a pisa pra cá Pra poder A pessoa ver Que a gente quer entrar aqui Vai moço Bora Bora E ainda por cima vai pro outro lado A gente parada aqui Ainda por cima vai pro outro lado Pensei que ela fosse vir pro nosso lado aqui Ai meu Deus do céu Então a gente vai parar nessa Nessa área aqui Pra poder Te dar uma perguntada Porque a gente precisa saber Hoje Onde é esse cliente Porque tá complicado Como vocês viram Não tem nenhuma indicação Então vamos lá perguntar Pra poder Não ter erro Pronto gente Perguntamos Realmente Temos Aqui mesmo A gente só deu a volta ali E olha só Como que a gente ia adivinhar Né Chico? Não tem como adivinhar Não tem como Como é que eu vou imaginar Que o cliente Tá aí Olha onde o cliente Tá Como é que eu entro Isso aqui de noite Sem nenhuma plaquinha Sem ter nada aqui Não tem condições Não Mas é Porque Olha só O lugar desse Não tem nada Como que Deveria estar tudo fechado Aqui também Esse portão Se a gente soubesse Que tinha aquele negocinho Podia até ter dormido aqui Mas A gente nunca veio aqui Não tinha nenhuma indicação Tudo escuro No meio de um monte de casa Né Então Sem hipótese Então agora Agora sim Que a gente vai Passar Né Vem aqui Se é realmente aqui Pra poder descarregar Tem caminhão aí Então Tem certeza que é aqui Né Informaram que é aqui É um tanto de buraco É aqui mesmo Vai ser Tem que ser aqui Não tem outro lugar Pra descarregar Né É Só que Não tem nenhuma plaquinha Se tiver só plaquinha É mais fácil Né Então vamos lá A Chipe agora vai descer No meio dessa lama Pra poder Né A gente Descarregar finalmente Esse bruto Bom gente Aqui A gente esperando Nossa vez Né Que a gente vai entrar No lugar Eu acho que desse aí Um dos dois E eu achei interessante Aqui A Chipe O Chipe falou aí Dessa Scania Que a gente tinha reparado Eu tava olhando Dessa Scania Olha o tamanzinho dela Olha o tamanzinho Dessa Scania Eu não sei se tem ela Do Brasil Né Mas olha o tamanho Eu tô impressionado Com o tamanho Desse caminhão Olha só Olha o tamanho dele Carregando o reboque Do tamanho do nosso Olha aqui gente Pra vocês terem Ó Pra vocês verem Eu tava vendo aqui Que ele é Uma Scania É P350 Tá vendo Ele é muito pequenininho Gente Não sei como ele consegue Carregar um reboque Desse tamanho Que é do tamanho do nosso Esse aí aguenta força Em um bichinho É 350 cavalos Pois pode ser Que ele tá Tá aqui Eu vou ver se eu consigo Puxar o zoom Pra vocês Tá aqui descarregando Agora já Já descarregou Tá vazio Vou puxar aqui O zoom Pra vocês verem Saúde A gente ficou emocionado Foi Ficou emocionado Meu coração agora Espirrou de alegria Espirrou de alegria Tá doido Saúde Então ele vai Estacionar ali Que já tá vazio Nossa É muito pequenininho Esse caminhão Olha só É Pesquisa aí gente Parece Será que é o menor Scania que existe E outra aqui saindo Olha a comparação Uma top line Com a 350 ali XP 350 XP Bichinho Olha a diferença Vendo esse aí Que realmente É muita diferença Então Bora lá Agora a gente Estacionar Pra poder ficar vazio Até já Pronto gente Saindo aqui Do nosso cliente Até que foi rápido A gente tem que sair aqui Rapidinho Porque eu acho Que eles estão fechando Então a gente vai aqui Só saiu Mas já dá a volta Chega Não Já fica com a volta dada Olha lá Não é que eu tô mandando Não Entendeu Só pra já ficar com a volta Com a volta dada Já fica de frente Pra lá Até que aqui foi super rápido Até Só faltou um detalhe Colocar a placa Dizendo que isso aqui É aqui Só isso Mais nada Então agora A gente vai esperar Aqui as ordens Que a gente vai fazer Agora Que a gente tá vazio Então daqui a pouco A gente volta Pronto gente Já temos ordens A nossa ordem É ir vazio Quando já é visto Lá vazio Nós vamos vazio Até chegar Na região de Bordeaux Lá vai ter uma pessoa Da empresa Esperando a gente Por lá Pra poder a gente fazer A troca de reboque Né Chico? Verdade A gente vai trocar O nosso reboque vazio E pegar uma carga Que é mais urgente Né Esse colega chegou lá agora Mas tem que vir pra Espanha Então nós vamos trocar Esse reboque aí Que é urgente Que nós temos hora Né Pra poder chegar aqui No parque da empresa E aí a gente Deixa o vazio aí Segue de chino Pois é Então a gente vai passando Aqui por essas nacionais Aqui francesas Até a gente chegar Em Bordeaux Mas você sabe Mais ou menos Aqui de Rolmas e Elis Até Bordeaux Quanto tempo nós temos É aqui uma hora Duas Duas horas É onde a gente vai trocar Até umas duas horas e meia Por aí Então a gente vai aqui Fazer essa troca Então a gente vai Deixar pra fechar o vídeo Só quando a gente chegar lá Ver quem é o colega Que a gente vai trocar Que a gente já tem aqui Algumas informações A gente tem que ligar Pra ele também Pra poder saber Onde que ele tá parando A localização Que ele tem que enviar A localização pra gente Pra poder dar certinho A parada dele E a gente chegar Onde ele está Pra poder a gente Fazer essa Essa troca É que funciona muito assim Galera O rebote tem mais pressa Um outro leva Já aconteceu com a gente Várias vezes Como vocês já viram A gente já trocou Várias vezes De reboque Por isso que a gente Não tem reboque fixo A gente não pode ter cozinha Por causa disso Que a gente tem sempre Que tá ali De acordo com as cargas O que é mais urgente Vai na frente O que dá pra esperar Mais um pouquinho Um só Uma pessoa só Que aqui também tem Além de casais Mas aqui também tem Muitos motoristas Que andam Sozinhos Então eles tem Menos tempo Que a gente Os horários São diferentes Tem máximo Dez horas Pra fazer no dia Mesmo assim Também é puxado Então a gente vai Seguindo aqui Até a gente Chegar lá Tá bom? Então a gente Vai aqui conversando E mostrando algumas coisas Aqui pela Nacional Essa chuvinha não passa Né? Então Vamos lá ver Até onde vai Essa chuva maravilhosa Abençoada Pra poder Tá molhando Né? As plantinhas Ah, refrescar Né? Aí, né? Ficar o jardim bonitinho Tudo feito Tudo verdinho A grama Verdade Então vamos nessa Pronto, galera Voltando aqui No vídeo Já aqui Chegando na Na reta de bordô E a gente Está parando aqui Nessa área De serviço Da Ávia Pra poder A gente agora Procurar O nosso colega Onde nós vamos Trocar o nosso Reboque vazio Para um carregado Então agora É só procurar Né? Porque ele já falou Ah, já viu? Porque ele já ligou Pra gente A gente já Conversou com ele Já estava aqui Pode ir? Pode Então agora Vamos aqui Fazer as trocas Só chegar Até ele ali Que aí vocês vão Acompanhar Nosso trabalho A gente não tem CEMER Pra dar Não tem tranca Pra poder tirar Nada, né? Está tudo corretinho Aqui É só Entregar as coisas Pra ele E ele entregar E ele entregar As coisas Pra gente Esse parque Aqui Tá vendo? É grande Só que de noite Já sabe, né? É um em cima Do outro Não se acha Vaga Não se acha Nada Só de dia Assim Porque agora Já são 3h24 Da tarde Cadê? Nem vi ainda Eu acredito Ah, tá lá Já tá até Já com o caminhão Já mais puxado Então Vamos ver se ele tá aqui Que ele falou Que ia tomar um banhozinho Tá aqui, ó Aí, tá ali Vamos lá falar com ele Pronto, gente Já aqui, ó Chibre já Retirando o nosso rebote Para o Daniel levar, né? Dá alô aí Olá, olá Esse é o Daniel Nosso português Que a gente Sempre Tá passeando junto Pras praias, né, Daniel? Falta muito? É, verdade Falta dois meses Ainda falta muito, né? Tá aqui Ele trabalha com essa Scania Então a gente já tá aqui Com Já solto aqui Que agora é só a gente tirar Ó, já tá com o prato solto Enquanto o Chibre tá lá Do outro lado Fazendo o nosso Esse aqui tá carregado E o nosso vazio Então ele tá fazendo a pausa aqui Ele vai ficar com o vazio E a gente Segue com o carregado Que é mais urgente Pra poder levar pra Prato dela Então eu vou filmar aqui Os dois aqui Fazendo trabalho Eu adoro isso, gente Adoro ver os outros Trabalharem Olha que lindo Eu aqui Trabalhando Eu sou cameraman, né? Camera girl Eu tô aqui Trabalhando também, né? Então eles trabalham ali, ó No braçal Tem aqui uns Os caminhões aqui Portugal Então vamos filmar isso aqui Bom, gente, então é isso aí, ó Caminhões já Como fala? Enganchados Agora Daniel vai fazer a pausa, né? Aí vai comer Vai fazer a pausa E nós vamos seguir viagem Então, ó Por aqui a gente termina Deixa eu pegar aqui, ó Por aqui já termina, né? Agora A gente segue E ele fica Então dá tchau aí, Daniel Beleza? Tchau, tchau Bom descanso Que agora é eu que levo Passa pra cá, Chico Ah, você quer levar? Ah, que bom, então Tchau Tchau, tchau